Música Casos de maus tratos contra animais são problemas muitas vezes ignorados pela sociedade. Para quem não sabe, a prática é considerada crime e o autor pode pegar até um ano de prisão. Animais pelas ruas, gatos e cães que podem ser vítimas facilmente. O abandono por si só já é um problema. Agora imagine quantos deles não são vítimas de maus tratos. Tanto os animais domésticos quanto os silvestres são protegidos por lei. Maltratá-los é crime. A Lei Federal de Crimes Ambientais de 1998 condena todo aquele que praticar ato de abuso ou maus tratos. Animais domesticados ou domésticos, nativos ou silvestres, além dos exóticos. Com pena de detenção de três meses a um ano, além de multa. A pena pode ser aumentada de um sexto a um terço em caso de morte do animal. Quando alguém adquire ou leva para sua família um animal, não está levando obviamente um produto, um produto industrializado, um produto simplesmente comercializado. Há que existir a chamada posse responsável, ou seja, deve-se saber que se trata de um ser vivo, um ser que tem necessidade, um ser que tem especialidade e que deve ser tratado com carinho, deve ser tratado com muito cuidado. Em menos de um ano, dois casos de violência contra animais ganharam repercussão. No ano passado, essa enfermeira foi flagrada espancando um cachorrinho. O vídeo causou revolta na internet. Ela foi indiciada pela polícia de Goiás. Em Iranduba, na região metropolitana de Manaus, um homem mordeu um gato e chegou a arrancar um pedaço do couro cabeludo. O caso também foi parar na justiça. Esse tipo de abuso, esse tipo de maltrato, esse tipo de mutilação é de todo condenável. Nós não podemos admitir que no século XXI esse tipo de barbérie aconteça. Dona Tânia é um exemplo. Há 20 anos, ela se dedica aos animais. Cria e cuida de aproximadamente 50 cães de várias raças, tamanhos e idades. Um espaço no terraço da casa dela, no centro de Manaus, foi reservado para abrigar os bichinhos abandonados na rua. O animal, ele sofre, ele sente dor, ele sente frio, fome. Que cada animalzinho que eles vão deixar ali na esquina, que eles pensam o que eles estão fazendo com aquele pobre coitado. Se não querem, bota para adoção, não tem tanta feirinha dia de sábado. A aposentada gasta por mês mais de R$ 2 mil com alimentação. São 10 quilos de ração por dia e 16 caixas de remédio para verminoses, a cada três meses. Para dar conta dessa bicharada toda, alguns voluntários ajudam nas tarefas do dia a dia. Dona Tânia quis fazer muito, mas o pouco já é suficiente para diminuir a violência contra animais. Olha aqui, né? O amor que eles têm pela gente. Isso não tem preço. Alguns só querem mesmo comida, atenção e carinho, mesmo de quem eles acabaram de conhecer. Na próxima semana, as embarcações que vão sair de Manaus rumo ao Festival de Parintins começam a ser vistoriadas. Há dois meses, para o Festival de Parintins, as embarcações que vão deixar a cidade rumo ao município vão começar a ser vistoriadas na próxima segunda-feira. No ano passado, mais de 100 embarcações deixaram a capital com destino ao festival. E o maior problema identificado pela Marinha foi a superlotação de passageiros. Por isso, a fiscalização deste ano deve ser mais rigorosa. Os donos de embarcações terão até 14 de junho para passar pela Vestoria. Em Manaus, o Conselho Tutelar enfrenta dificuldades para encaminhar crianças que precisam de atendimento assistencial aos abrigos da capital. São meninos e meninas em situação de risco, que por algum motivo tiveram de ficar longe da família. É por esta sala que passam as crianças atendidas no serviço de acolhimento da prefeitura. Aqui elas recebem cuidados emergenciais. Só hoje, segundo a administradora, tinha 34. Aqui nós contamos também com o apoio do juizado, das redes de abrigos, de abrigos permanentes. E aqui nós fazemos o primeiro serviço emergencial e encaminhamos para as diversas redes, dependendo da situação. O Conselho Tutelar reclama que nem sempre o serviço de atendimento emergencial pode receber as crianças em situação de risco. Dificulta, porque às vezes a gente tem que selecionar entre os piores e os piores, entendeu? Então, hoje aqui mesmo, no momento, estou com uma criança aí, de uma forma incerta, eu vou saber se o SAI vai ter condições de acolhê-la ou não. Os menores são retirados do convívio com a família por maus tratos ou abandono. E precisam de assistência imediata, segundo o juizado da Infância e Juventude. Por isso, a recusa nos abrigos tem preocupado. Temos abrigos que estão em dificuldade financeira e que, infelizmente, não estão mais recebendo nenhuma criança e uma adolescente, mas se comprometeram em manter até o desacolhimento essas pessoas que já estão lá. O juizado pretende reunir os representantes de abrigos da capital e o poder público para evitar que o problema se agrave. Mesmo antiga, a profissão de costureiro nunca sai de moda. E ainda hoje, há quem prefere encomendar roupas direto do costureiro. Em alguns casos, o modelo feito sob medida pode sair bem mais em conta. As mãos de dona Sueli conduzem o zigue-zague da máquina de costura. E é com ela que, aos poucos, essa blusa ganha forma. Todos os dias, essa é a rotina da costureira, que há mais de 30 anos conserta e produz roupas. Acordando de manhã, talhar, roupa e já ir costurando e fazendo. Aí, um dia na semana, saio para fazer as compras, botão, linha, alguma coisa que precise. Mas é o dia todinho, trabalhando. E dona Sueli não para. Por semana, recebe pelo menos 10 encomendas diferentes. Vestidos, blusas, calças e até fadamentos são confeccionados pela costureira. A prática em casa é que é. Porque quando você faz curso, você corta papel. E aqui não, a gente corta pano direto. A arte de costurar vem desde o início da civilização. E mesmo antiga, a profissão nunca sai de moda. E até hoje, há quem prefira encomendar roupas de festa sob medida, ao invés de comprar em lojas. É o caso de Bruna. A universitária garante. Sai bem, mas em conta. A economia pode chegar até 400 reais. Acaba sendo mais barato tu comprar o material, levar o modelo e ir na costureira e pagar a mão de obra, do que tu comprar o vestido já pronto. E os modelos encomendados vêm de revistas e copiados dos famosos. Este vestido preto, com renda vazada, foi baseado em um vestido usado pela apresentadora Sabrina Sato. Eu ia viajar. Por isso que eu precisava de um vestido especial, que era para um show, que era do Black Repetivo em São Paulo. E eu entrando no estádio, que era onde ia ser o show, um cara passou e gritou, olha a mulher com o vestido da Sabrina Sato. Eu achei engraçado, porque eu mandei fazer igual. Então, realmente, ficou idêntico. Para o estilista amazonense Kuka Ravashi, o segredo para ganhar a confiança do cliente é investir na criatividade. O estilista nunca tira o modelo de revista, ele cria. Então, se a cliente acreditar em um profissional que nem eu, eu gosto de tentar ver, avaliar a cliente, estipular o tipo de roupa que ela vai usar, indicá-la e deixar tudo pela minha conta, que com certeza ela não vai se decepcionar. Obrigada a você que acompanhou SBT Notícias pela internet e até a próxima!